O Brasil RS tem o privilégio de estar conversando com o Armindo Trevisan. É um grande momento para nós, para o meu público, estarmos te recebendo. Então eu gostaria que você falasse, para começar esse papo todo aqui, sobre o grande momento da tua vida. Passa para a gente um pouquinho dessa experiência. Bom, eu acho que, Simone, eu acho que eu tive três grandes momentos que me impressionaram muito. O primeiro foi quando eu casei, e casei com uma pessoa com muita maturidade, com a qual fiz uma experiência humana, séria, emocionante. E também, nada assim, pseudo-romântico, realista, carinhosa, eroticamente boa. O segundo momento, foi muito um grande momento para mim, foi quando nasceram meus filhos. A experiência da infância, bem como quando nasceu minha neta, é uma experiência que ainda hoje me comove. Eu vendo nascer uma criança, eu recobro minha confiança na humanidade. Eu tenho mais confiança em que nós um dia vamos vencer a fome, a guerra, o terrorismo, a incompreensão, a loucura. E o terceiro momento, Simone, grande momento, foi quando eu perdi meu pai. No fundo também, quando eu perdi, homens como amigos, como o Eric Feriço e o Quintana, foram parecidos com a perda do meu pai. De certa maneira, a perda do meu pai é uma perda paradigmática, assim. No fundo, depois que a gente perde um pai e uma mãe, todas as outras perdas são apenas perdas aureolares que giram em torno dessa perda. E são coisas inesquecidas. E eu queria te pedir também que tu comentasse, assim, pra ti, o grande momento do escritor. O grande momento do escritor é quando, de repente, ele percebe que eu estou lendo com a mesma seriedade com que ele escreveu. Então, isso, por exemplo, ocorreu comigo quando ganhei o primeiro prêmio literário importante da minha vida, com o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira e o Cassiano Ricardo. Fiquei emocionado porque eram homens importantes. Um segundo momento foi quando o meu amigo, Mário Quintana, leu o meu original, com o qual concorria ao prêmio, que só ele tinha tido acesso a ele e disse, Trevisan, tu vais ganhar esse prêmio. E o terceiro grande momento foi quando eu lancei o livro A Dança do Fogo e ganhei o prêmio ao clube. E o quarto grande momento foi há pouco tempo, quando eu fiquei patrono da Feira do Livro e fui descendido com o prêmio Fato Literário da RBS Banrisul. Esses momentos me deram, assim, a sensação de que eu começava a ser lido pelos gaúchos para os quais eu escrevo em primeiro lugar. Bom, foram muitos grandes momentos, então. Que bom, uma vida cheia de grandes momentos. Ontem, e hoje também, o patrono da Feira do Livro de Camacuã nos dizia algo sobre o uso das palavras, o aproveitamento das palavras. E hoje, um pouco mais profundo sobre a leitura. Será que eu poderia ouvir, assim, uma reprise dessas ideias? Pode, Simone, e é o seguinte, eu fiquei impressionado com uma observação do grande prêmio Nobel inglês, Bertrand Russell. Ele dizia que Shakespeare escrevia para o povão as tragédias, as comédias, e o povão o entendia. E Shakespeare usava, mais ou menos, assim, 10 mil palavras. Hoje em dia, ele diz que tinha lido um estudo, que tinha feito com os americanos, que usavam na vida deles, mais ou menos, 1.500 palavras. E ele dizia, isso é muito triste. Porque já nem serão capazes, provavelmente, de entender um clássico do tamanho de Shakespeare. E também porque a penúria das palavras, né, acaba acarretando a penúria dos sentimentos e das emoções, e eu diria até das ideias. Porque se tu não exprime com certa força esses sentimentos e essas emoções e as próprias ideias, ninguém vai aderir a elas. E para exprimi-las com força, tu tem que ser capaz de usar palavras que sejam mais precisas, que tenham nuances, e que não sejam palavras grosseiras, que deixem as pessoas imaginando que aquilo é uma coisa muito vulgar. Então, aumentar o vocabulário não é uma questão de universitária, acadêmica, e de elegância social. É uma questão de sobrevida psíquica, uma questão de respeito pela comunidade, é uma questão, diria assim, de dignidade pessoal. E a leitura, obviamente, hoje, eu volto a repetir o que dizia a vocês, é preciso ler menos, mas ler melhor. Não é mais possível a gente seguir tudo que são publicando, como eu li hoje, só na feira de Frankfurt, estão lançando 120 mil livros novos. Não é possível, não acredito que a comunidade esteja tão produtiva intelectualmente. Eu acho que, às vezes, há mais produção audiovisual, e assim por diante, do que isso. Então, talvez, é conveniente para nós um controle da natalidade literária, e um aumento da qualidade literária, um aumento da atenção do leitor, e uma maior adesão íntima dele. Obrigado. Foi um prazer, assim, um grande privilégio para nós termos tido essa oportunidade de uma conversa contigo. Obrigado mesmo. Prazer, Simone e Amel, e que, se eu puder ajudar o público que acompanha a televisão, eu ficarei muito satisfeito, porque a missão do intelectual é essa, servir intelectualmente o seu povo. Obrigado mesmo.